Sonhar com limão, significado, o que significa sonhar com limão? Sonhar com limão, bom presságio, e você deve se sentir mais otimista em relação aos acontecimentos inesperados que a vida reserva para você. Bom presságio indica que o movimento natural das coisas ao seu redor continuará a fluir de maneira positiva e não há motivo para lamentações. Cada vez que algo não sai a contento, você não deve desanimar. Siga em frente, meu ser de luz. Ótimo sonho. Com o sonho com limão indica boa saúde para si e para as pessoas ao seu redor, familiares e amigos. Ainda que algumas delas se apresentem mais fracas ou mais adoentadas, nada significa que irá acontecer de pior. Atenção! O significado sonhar com limão traz vivacidade para o caminhar das pessoas que nutre o sentimento mais leve, otimista, cheio de certezas e de uma manhã melhor. O vigor empregado nas atividades do dia a dia mostra ao sonhador que o esforço para superar os obstáculos e vencer os desafios é dotado de pura energia. E é assim o significado de sonhar com limão. Viva a alma e combata o desânimo, ainda que esteja atravessando uma fase crítica de escassez e contrariedades. O significado de sonhar com limão, bom presságio e você deve se sentir mais otimista em relação aos acontecimentos inesperados que vai vir nos próximos dias. Sonhar que está chupando limão, o significado que significa sonhar que está chupando limão? Sonhar que está chupando limão significa que a vida se apresenta a você neste momento como algo azedo e cheio de amargura. Atenção! Você está atravessando um período difícil economicamente e muitos cortes dos gastos ainda estão não sendo suficientes para equilibrar suas finanças. A fase de muita preocupação se aproxima a cada dia e você sente na boca o gosto azedo do impacto econômico que está sofrendo. É preciso agir com paciência e inteligência para não se desesperar. Nada é permanente, não há mal que sempre dure, meu ser de luz. Tenha confiança na sua capacidade novar e acredite que tudo irá passar rapidamente. Meu ser de luz, você que ouviu esse vídeo, ele foi esclarecedor? O seu sonho foi esclarecido? Sim ou não? Se foi, eu agradeço por gratidão, deixa o joinha para mim. Se caso não foi esclarecido, deixa nos comentários como foi o seu sonho em detalhes. Eu respondo todo mundo. Você não vai ficar sem resposta. Você merece ser feliz no amor, no trabalho, na família. Você merece ser feliz. Você vai ter sim o seu sonho interpretado. Deixa nos comentários, não importa o seu sonho. Se foi com carro, se foi com água, se foi com pessoas, se foi no amor, se foi no trabalho. Deixe nos comentários os detalhes. Eu tenho quatro livros, seis mil significados de sonho. Ninguém fica sem resposta no meu canal. Eu sou o único canal que responde todo mundo que faz pergunta. Faça pergunta, se inscreva no canal, o YouTube me avisa, eu venho e respondo você em até dois dias. Você vai ter o seu sonho interpretado e vai seguir a sua vida como você tem que seguir. Eu vou te ajudar. Você quer ser ajudada? Faça pergunta, se inscreva no canal, o YouTube me avisa. É um ciclo. Eu te ajudo e você me ajuda. Gratidão que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Não falte dinheiro, não falte amor e não falte respeito na sua vida. Eu vou te ajudar. Astrólogo Maicon. É isso mesmo que você está vendo o gato dançando na sua tela. Eu fiz isso para chamar a sua atenção, porque eu quero que você curta, compartilhe, se inscreva no canal. Não deixe ativar as notificações para receber todos os nossos vídeos. Eu falo muito de astrologia horóscopo. Com certeza, esse vídeo tocou o seu coração. Eu mereço o seu joinha. Deixa nos comentários qual é o seu signo para você ganhar um coraçãozinho meu. E eu respondo todos os comentários. E aí, eu vou deixar mais dois vídeos aqui para você que vão aparecer na tela aqui. para você continuar vendo nossos vídeos, interagindo com a gente. E veja o gato dançante aí. Essa música é maravilhosa. Vem comigo. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Eu sou o astrólogo Maicon. Aquele beijo. E eu fui.